Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, nós vamos ver situação de mentiras, situações de insegurança, situações de então depois aí acontece o término e depois a gente não sabe porquê que o término de fato aconteceu, aí eu saio com outras pessoas e me sinto mais vazio, quero porque quero então voltar com a outra pessoa. Vamos entender todo esse mecanismo para que a gente possa ter uma postura diante dessas questões? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dele que diz assim, Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos, sou de Belo Horizonte. Namorei praticamente minha juventude inteira, dos 17 aos 21, com uma menina da mesma idade, que era a mulher ideal para se viver, inteligente, dedicada, carinhosa e muito mais. Dos 22 aos 24, com uma 4 anos mais velha, e essa se tornou um motivo de preocupação, colocou entre aspas, esse preocupação. Sou uma pessoa bem desconfiada, pelo fato de ter feito muita coisa errada com minha primeira namorada. Ah, ou seja, olha lá, tá vendo? Você aprontou com a sua primeira namorada, e agora então você tem medo de que aprontem com você. O que você fez, você tem medo agora de que aconteça com você o que você fez. Aquele negócio, né? Aprontava com ela, fazia isso, falava que ia dormir, mas não ia, sabe aquelas coisas? Agora, quando ela fala que vai dormir, será que foi dormir mesmo? Por quê? Porque eu fiz antes, né? Sabe, coisa assim. Então agora eu projeto na outra pessoa, porque eu tive essas atitudes. E por tanto errar, causei o término do primeiro relacionamento. Foi um momento muito difícil pra mim. Eu treinava jiu-jitsu, já fazia dois anos, e também já conhecia quem viria a ser a minha futura namorada. Pois treinávamos juntos havia um ano. Fiquei cerca de dez meses solteiro e comecei a me envolver com ela. No começo, quase tudo era perfeito. Ela tinha bastante ciúmes. Éramos companheiros extremos em quase que tudo. Passávamos muito tempo juntos, treinava, saía, nos víamos praticamente sempre. Cerca de um ano depois do início do namoro, tivemos uma briga séria. Porque viajei pra lutar e fiquei uma semana no Rio após o campeonato. Mas estava treinando somente no último dia, eu e um amigo de lá, fomos a uma choperia pra tomar umas. Literalmente sem me envolver com ninguém. Ao voltar, ela não queria mais saber de mim. Custei a conseguir falar com ela. Ficar com ela, na verdade. Quando conseguir, ela mexe nas minhas coisas e acha a via do cartão na minha carteira e fica louca e diz pra eu sumir. Ou seja, achou o comprovante de que você esteve na choperia. Depois de algumas semanas, consigo novamente reatar o relacionamento. Certo dia, estávamos na casa de um amigo e vi ela conversando com outra pessoa no WhatsApp. Sentamos, conversamos e chegamos a um acordo. Passada uma semana, eu descubro que ela continuava conversando com o mesmo. Mandei ela escolher de uma vez o que ela queria. Ela chorou, falou que me amava e disse que me queria e queria tentar ser como era no começo. Ficamos juntos mais um ano. Bem, brigamos e terminamos há cerca de um mês por vontade dela, mas continuamos mantendo contato. Ela não queria me ver, mas dizia me amar. Eu saía, fiquei com algumas meninas, nada sério, e isso infelizmente nunca me preencheu. Pelo contrário, no dia seguinte parece que piora. Mas piora mesmo, principalmente se a coisa não está resolvida. Gente, quando a coisa não está resolvida na gente ainda, a gente sair com uma outra pessoa reforça em nós aquela lá que a gente deixou. Reforça aquele término. Reforça a figura daquela outra pessoa. Você pode ter certeza disso. Escuta o que eu estou falando. Por isso que eu bato sempre na tecla de primeiro a gente se resolver, de primeiro a gente se reestruturar. Agora, o grande lance que a gente vê aí, na verdade é isso. As pessoas terminam o relacionamento e aí elas já querem se lançar nessa vida de solteirice, como se isso fosse, agora eu vou curtir, agora eu vou não sei o quê, e isso pode trazer um vazio muito maior, na verdade. É a hora que termina o ato, vamos assim dizer, né? Vem uma sensação de vazio muito grande, vem uma sensação de que, então, meu Deus, aquela pessoa é a única que eu posso amar na minha vida. Então, por isso que eu tenho que dar um tempo pra mim mesmo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. Eu preciso dar um tempo pra mim. Não estou dizendo que você não possa sair, mas desde que eu tenha consciência desses fenômenos e desses acontecimentos, que é natural isso acontecer. Então, talvez, tá vendo? O melhor é eu me reestruturar, né? Ou, se eu sair com alguém, eu preciso ter consciência disso. Não adianta também querer apoiar depois, então, se apoiar numa outra, na primeira pessoa que encontra. Que tem gente que faz isso também, né? Sai de um relacionamento, aí parece que entra numa disputa pra ver, então, meu Deus, eu preciso ficar logo com uma pessoa antes que aquela pessoa lá que me deixou fique. Sabe, eu entro numa guerra fria, igual Estados Unidos e antiga União Soviética, então, entra numa guerra fria. Aí, ai, meu Deus, vamos ver quem fica primeiro. Nossa, a gente não percebe o buraco que a gente tá cavando. Um buraco emocional na nossa vida. Voltei a buscar ela. Olha lá, tá vendo? Então, aí dá essa sensação de vazio e eu acredito que a outra pessoa é a única que pode me preencher. Então, eu volto correr atrás da pessoa, volto atrás dela. Voltei a buscar ela porque sinto muito a falta, mas ela insiste em dizer que não quer me encontrar. Marcamos e ela inventa que não pode de última hora. Diz-me a Mari que lembra de mim quase sempre, que emagreceu porque sofre com o término. Eu sofro muito com o que ela faz, pois joga a isca e depois tira. Fala que me ama, mas não me quer. Eu sei que ela anda conversando com outros, pois fui à casa dela e ela, em momento algum, pegou no celular. Parece que não quer me perder, mas quer ter uma vida sem responsabilidade. Às vezes, deixa de me responder e eu fico louco. Parece estar jogando comigo. Me ajude, pois não sei o que ela quer e caso ela não queira realmente, tenho que esquecê-la, pois estou deixando de treinar, mal trabalho, porque não paro de pensar nela. Abraços, amigo. Um abraço, meu querido. Mas olha, a questão é a seguinte. Você tentou e ela fala o quê? Que ela não quer. Então agora, meu querido, você tentou, não tentou? E ela diz que não quer. Então, agora, é parar, parar de ficar correndo atrás, parar de ficar... Não dá, gente. Ô, louco. Senão, a gente enlouquece. E quanto mais a pessoa nega, ah, parece que ela está jogando comigo. E tá. Fica falando que me ama, que não sei o quê. Não, pera lá. Então, se você me ama e eu sinto que eu te amo, vamos resolver. O que precisa ser resolvido? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos esclarecer. agora. Não dá pra ficar com esse negocinho aí, então. Tá querendo que eu fique correndo atrás. Tá se sentindo agora, né? Uh, a gostosona, que eu fico correndo atrás e eu fico alimentando isso. E aí, quanto mais eu alimento isso, mais ela corre. Porque aí, não é? Mais eu alimento isso dentro dela, mais ela se sente. Então, opa, pera lá. Não, não, não. Negócio é o seguinte. Você fala que me ama. Eu também, olha lá, me despide de qualquer orgulho, me despide de todo. Tô vindo atrás de você. Então, vamos resolver. Eu tenho sentimento por você. Você fala que tem por mim. Então, por que que a gente não pode recomeçar? Por que que a gente não pode, entendeu? Não é? Refazer esse relacionamento. Se tem sentimento da sua parte, tem da minha parte. O que, de fato, está acontecendo? Qual é o empecilho? Então, eu ouço o que a pessoa tem a dizer. E aí, meu querido, se posicione. Ah, porque eu acho que você vai me trair, porque eu acho que aquilo, porque você falou lá no Rio. A situação do Rio de Janeiro é a seguinte. Eu fui lá, treinei, no último dia fui na choperia. O problema é esse, né? Você provavelmente foi na choperia e não falou pra ela que você tinha ido na choperia. Então, meu querido, esses são os problemas. Tá vendo? Quando a gente mente, a gente cria, na verdade, a possibilidade da pessoa criar muito mais do que, na verdade, foi. Esse é o grande problema da mentira. Tá? Então, quando a gente mente, ah, né, eu escondi, que eu fiz na choperia. André, mas eu não fiz nada, eu só fiz isso aqui. Então, eu não fiz nada. Ah, mas ela ia ficar buzinando, ela não... Não. Eu posso mandar uma mensagem pra ela. Ó, meu amigo me chamou pra ir na choperia, tô indo com ele, entendeu? Só vou tomar um chope, beleza. Meu Deus do céu, por que que a gente não pode deixar eu ir numa choperia tomar um chope com o meu amigo? Você é tão insegura desse jeito? Não que eu tenha que fazer, mas posso mandar, posso mandar a foto, tô lá com ele, mando uma foto pra ela, entendeu? Ligo. Amor, eu tô aqui com ele, não sei o quê, tá, tá, tá. Tô tomando um chope, daqui a pouco já vou pra casa, agora, quando esconde, ih, meu bem, aí abre margem pra... Entende? Então, ou a gente resolve esse lance, ou então cada um segue seu caminho. Por isso que eu digo, o diálogo é a resolução. Agora, a pessoa fica aí falando, 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 falando que me ama, que me ama, mas não quer, não quer, não quer. Por quê? Então, vamos pôr as cartas na mesa. Vamos esclarecer logo isso aqui, porque senão a gente vive um inferno na nossa vida. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá, se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. e é claro,